Nós vivemos o desporto! Ambas vão receber a Zâmbia no dia 24 de julho, pelas 15h, no Estádio Nacional do Zimpeito, em desafio referente à primeira mão da eliminatória de acesso ao Xan, numa partida em que será dirigida por uma equipa de arbitragem das Ilhas Comores, chefiado por Mohamed Antoman, tendo como auxiliares os compatriotas Saeed Omar Shebli e Mohamed Ibrahim. O quarto árbitro é o Ilhéu Abdo-Mahd Mohamed e o comissário do jogo é o malauiano Patrick John Sabe Aliuanda Capanga. O moçambicano Arthur Machava foi destacado como oficial para a Covid-19. O maior recinto desportivo construído após a Independência sofreu intervenções profundas, desde a troca da relva, instalação de torniquetes, melhoria da iluminação e reposição dos balneários. Nós vivemos o desporto!